Bem-vindos, editores! Rafael Sano aqui e hoje eu trago mais um vídeo Speed Art. Essa foi a última manipulação que eu fiz, já pensando pra este momento, com duração de impressionantes 40 minutos. Sério, eu demorei 40 minutos pra fazer essa arte e foi o meu maior recorde. Comecei ela criando o cenário em 3D pelo Blender, o que pra mim foi o maior desafio porque eu ainda não manjo muito assim de Blender e por mais que aparentemente ainda pareça algo simples porque eu somente construí o chão, mas tiveram algumas tentativas de gravações antes porque eu não tava gostando muito assim do resultado. Mas é isso, esse vídeo é sempre a melhor maneira de você aprender comigo e de forma completamente gratuita. Então não se esqueça, se inscreva aí no canal pra não perder nenhum outro e vamos encher também seus comentários com algo interessante e relevante que acontece no mundo da arte. Espero que aproveitem e vamos nessa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri